Ah, eu sou Pelé, o maior jogador de todos os tempos, eu sou um coleador, eu sou um campeão, eu sou Pelé, Pelé, o campeão, o maior de todos os tempos, eu sou Pelé. E agora, vou mostrar a potência do meu chute, então senhoras e senhores, observem, observem, observem o meu chute, meu poderoso chute, já vai, já vai, olha, um, é dois, é dois, falhou, 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 falhou de novo, vamos de novo, vamos mostrar a potência do meu chute, eu sou Pelé. Pelé, o campeão, eu sou Pelé, o maior de todos os tempos, o campeão, vamos lá, vamos lá, a potência do meu chute, senhoras e senhores, observem, observem, um, é dois, é um, é dois, e, já, i, 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 i. Bom, vamos tentar, novamente, encontrar o seu Madruga em casa, e ver se consigo receber meus 18 meses de aluguel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu fiz besteira. Tinha que ser o Chaves, né? Foi sem querer, querendo. Sem querer, querendo. É isso que você sempre diz, mas toda vez que eu apareço, você me acerta, ou com bola, ou com pedra, ou com vassoura, é sempre a mesma coisa. Mas a culpa é do senhor. Como culpa minha? O senhor é muito largo. Sou largo? Também chamas de gordo? Não, gordo não. Largo. O senhor bloqueia o corredor de entrada da vila. Por causa disso, eu vou guardar essa bola, hein? É o seu castigo. Vai ficar sem bola. Tá bom, seu barrigo. É. É isso mesmo. Até mais. Vou pedir ao seu Madruga pra guardar essa bola. Isso vai lhe servir de lição. Espero que ele esteja em casa. Seu Madruga. Seu Madruga. Seu Madruga. Pois não, seu barriga. Pois não, seu barriga. Em que posso ajudá-lo? Ah! Estou super irritado. O Chaves, como sempre, me deu mais uma pancada. Uma bolada bem no meio da testa. É, o Chaves não tem jeito. É um menino muito elevado. Como castigo, vou prender a bola dele por um tempo. Gostaria que o senhor aguardasse com o senhor. O senhor me faria esta gentileza? Oh, como não? Sem dúvida. Conte comigo. Pode deixar. Fique tranquilo, seu barriga. Comigo, ela vai estar segura. E o Chaves vai ter a lição que ele precisa. E merece. Obrigado, seu Madruga. Conte com o senhor. Pode contar comigo. Até mais. Até mais. É, não adianta fazer birra, Chaves. A bola vai ficar comigo. É isso mesmo. É bom para que você tenha juízo. É, comigo ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência comigo. Nem o senhor, seu Madruga. Chaves? O que é? Você viu a minha bola? Vi. E onde ela está? Está com seu Madruga. Ah, deixa eu me pegar com ele. Você é Madruga? Pois não, Kiko. O senhor pode devolver minha bola? Não, esta bola, quem deixou comigo foi o senhor Barriga. Com instruções expressas para que eu aguardasse comigo. Só posso devolver a ele. Ah, é? É. Mamãe! 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 O que foi, filhinho? O que foi? O que foi, meu filho? O que foi? Já estão indo, já estão indo. Já estão indo. O que está acontecendo, meu filho? Ele pegou minha bola, mamãe. Ele não quer devolver. Ah, como sempre. A jentalha! É só virar as costas e começar a aprontar. Não tem vergonha de abusar das crianças? Mas, dona Florinda, tenha calma. Calma, coisa nenhuma. Só me deu um minuto e eu já te explico. Um minuto nada. Um minuto que eu preciso para quebrar tua cara. Eu já te mostro. Tom, Tom, Tom! E que isso lhe sirva de lição. Não volte a roubar a bola das crianças. Vem aqui, Kiko. Não se misture com esta jentalha. Sim, mamãe. Jentalha, 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 jentalha! E da próxima vez, vai roubar a bola da tua avó! Seu Matruca! Seu Matruca! Tão fofocinha, acosta! Te roubaram a bola das crianças! E o que é que se passei com iso? É que isso é fascista, é confiço